Salve galera, vamos prosseguindo com a série de Call of Duty World at War, vamos agora a missão Maçarico e Saka-Rolhas. Estamos novamente com o Miller. Estou colocando a S7 de novo mano. Estou colocando a S7 de novo mano. Estou colocando a S7 de novo mano. E esse negócio aqui vai ser foda. Estou colocando a S7 de novo mano. 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 Eu não vejo nada aqui, mano. Eu não vejo nada aqui. 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 Ah, tá bom. Ah, dá não. Agora sim. Ah, tá bom. 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 Ah. O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? fudido esse aqui mano, só montanha e mato cara, tá vendo a visão não passa por aqui porque não 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 essas granadas aí que tá uma piada eita merda e aí 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 our tanks are moving up convoy won't be far behind e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Puta merda Puta merda Puta merda Puta merda Puta merda Puta merda Ah não cara, que que é isso? Nossa Completei Aí Ah não cara Tá certo Depois disso Você provavelmente ficará recolhidos Você pode estar no chão Sim? Isso é o que pensamos depois de Pelelu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ponto limite Invado o castelo Shuri Para acabar com o último foco da resistência japonesa em Okinawa Valeu galera, na próxima parte continuamos Até mais